Curando shampoo e condicionador para o dia a dia que traga hidratação, que não custe caro, então essa dica hoje é para vocês Oi meus amores, tudo bom com vocês? Para quem está chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Marcia Salles Sejam todos bem-vindos e hoje vamos de que? De Natura, ai! De Natura Plenty Pois é, eu nunca havia testado nada dessa linha, até uma conhecida que é revendedora da Natura Me propôs pegar alguns produtinhos no site para eu fazer resenha E eu peguei a versão nutrição dessa daqui do shampoo e condicionador da Natura Plenty E também peguei essa aqui que é a hidratação reparadora A de nutrição eu já fiz resenha, fiquei simplesmente apaixonada pelo resultado só de shampoo e condicionador E hoje teremos o que? Hidratação reparadora Natura Plenty Então se você estava em busca de um shampoo e condicionador para o dia a dia, seu cabelo é ressecado Aquele cabelo que dificilmente fica hidratado Então essa dica é para você, fica por aqui, já se inscreva no canal Ativa o sininho para não perder nenhuma dica E se ao final do vídeo você gostar, deixa seu like Bora saber as promessas dessa belezinha aqui? Bora saber as promessas? Olha, é uma linha que contém em sua formulação um sérum concentrado de quinoa Que hidrata, reduz danos e sela as cutículas Além disso restaura e deixa o fio resistente e é indicada para cabelos extremamente secos e ressecados Tem uma diferença, cabelo seco é aquele cabelo seco naturalmente, como o meu O meu é um cabelo seco da raiz às pontas, sempre foi assim E ressecado devido a químicas, a uso de fonte de calor e até mesmo os produtos que você usa no dia a dia Que não trazem hidratação para o seu cabelo Então ele serve para esses dois tipos de cabelo, mas para todos os tipos de cabelo Antes de mostrar a aplicação para vocês e falar um pouquinho mais Eu preciso falar do cheiro dessa linha, gente O cheiro da outra de nutrição simplesmente é maravilhoso Eu gosto muito da Natura que ela capricha nos perfumes Aliás, adoro a perfumaria da Natura também Mas é um cheiro levemente de natureza, parece de mato Mas ele tem um doce e um frutado junto Gente, é muito gostoso Nossa, muito gostoso mesmo, para variar, sempre sujo meu nariz Muito gostoso Agora, o shampoo, o cheiro é mais forte do que o condicionador Engraçado, né? O condicionador tem o mesmo cheiro, mas o cheiro do shampoo é mais intenso, tá? O shampoo é branco, cremoso, leitoso É aquele shampoo que quando você começa a espalhar no cabelo, a massagear Ele faz bastante espuma, mas ele faz uma espuma cremosa, sabe? Uma sensação muito gostosa para lavar o cabelo com ele Em todas as lavagens eu aplico o shampoo no couro cabeludo e depois eu desço para as pontas Você vai lavando, você vai sentindo o cabelo ficar macio, o cabelo ficar sedoso Ao invés de ficar aquele cabelo ressecado, embolado Que a maioria dos shampoos trazem para o cabelo essa sensação de cabelo embolado Esse shampoo faz o contrário Ele mesmo já traz hidratação para o cabelo Em seguida entrei com o condicionador Ele tem uma textura molinha, mas nem aquele molinho aguado, tá? É uma textura um pouquinho mais firminha Mas é textura típica de condicionador E literalmente ele desmaia cabelo Você aplica, massageia o cabelo, vai ficando muito Mas muito molinho, muito fácil de pentear, muito macio É impressionante a sensação que ele traz para o cabelo Bom, o tempo de ação aqui na embalagem eles falam 1 a 2 minutos Mas como a linha não tem máscara, eu acho que tem um levinho essa linha Então eu gosto de deixar pelo menos agindo 5 minutos no meu cabelo, tá? Bom, o cabelo está aqui bem molhado Como vocês podem ver, né? Então eu vou esperar ele secar mais um pouquinho E volto para mostrar como é que meu cabelo está secando ao natural Com essa linha Hidratação Reparadora NaturaPlant Aqui para mostrar para vocês meu cabelinho secando ao natural Hoje está calor, já está secando bem rápido Acho que tem uma hora e meia, tá gente? Que eu saí do banho, a parte da frente já está bem sequinha Mas tem bastante cabelo úmido no meio, né? Atrás está molhado Mas por aqui vocês já podem ver um pouquinho, né? Às vezes a pessoa pergunta Ah, por que você mostra o cabelo secando ao natural? Porque muita gente acha que quando a gente bate um secador muda Gente, mas esse é o meu cabelo natural É esse liso aqui Eu uso o secador no jato frio Justamente para não precisar colocar outro produto no cabelo, né? Protetor térmico, levin Para não interferir no resultado Então não muda muita coisa Eu acho que não muda nada Mas enfim, trago aqui para vocês Então, bom, agora eu vou secar o cabelo E já volto para falar um pouquinho mais para vocês Da composição que tem aqui dentro nesse frasquinho Para trazer esse efeito aqui Que vocês já podem ver o que vem por aí Estou eu aqui de volta com este resultado, gente Olha, vou te contar, viu? Essa linha Natura Plenty Eu me arrependi de não ter nunca usado Porque a outra de nutrição Eu simplesmente me apaixonei E essa de hidratação reparadora também Olha o efeito Antes de falar o resultado Eu quero comentar com vocês aqui Que vira e mexe Alguém vem falar Marcia, teu cabelo fica bom com tudo Teu cabelo está sempre igual Gente, visualmente Ele pode ficar sempre parecido Porque é um cabelo liso, natural E ele está sempre assim, desse jeitinho Mas o que eu trago para vocês É a sensação ao toque no fio E isso muda muito Às vezes as pontinhas não estão sedosas Estão ásperas Às vezes o cabelo está embaraçado Muitas vezes quando eu mexo Ele fica desse tamanho, né? Armado Ou fica com as pontas retas Ou fica com as pontas viradas, né? Com frizz, sem frizz Pesou, não pesou Então é esse resultado que vale Quando eu trago o resenha aqui para vocês, tá gente? Não é o visual O visual pode ficar sempre parecido Ao toque Nunca vai ser igual De um produto para outro Sempre tem uma diferença, tá? Bom, o que eu estou sentindo nesse cabelo? Muita acidosidade Muita Alinhamento, tá? Eu senti até redução Assim, o cabelo mais murchinho O cabelo está bem baixinho Bem alinhado É, pontas extremamente sedosas Gente, mas numa sedosidade Que sério Fazia tempo que eu não sentia Minhas pontinhas tão sedosas assim E o cabelo está muito desembaraçado Penteou fácil após sair do chuveiro Bati o secador Ele não embolou, gente Ó, o cabelo está aqui sedozinho E pra mim a sensação é de uma hidratação, tá? Mas pela composição Ele traz também um pouco de reparação pro fio Tanto ao cheirinho Fica muito fraquinho Bem fraquinho Engraçado que quando eu estava secando Eu senti o cheiro do cabelo, sabe? Mas agora que ele secou, não Gente, olha como é Olha esse alinhamento Parece que eu dei uma escova nesse cabelo Olha É impressionante como essa linha Traz assim Pra quem gosta Pra quem tem cabelo com muito volume Quer reduzir volume Eu acho que essa linha traz uma redução de volume A de nutrição já me trouxe um pouco mais De encorpamento de volume pro fio, tá? Bom, bora saber o que tem na composição Dessas belezinhas aqui Shampoo e condicionador Vem com 300ml Shampoo não é liberado Em um lopu, ele contém sulfato na composição O condicionador é liberado Ou seja, ele não tem nem parafina Nem óleo mineral na composição Cadê o óculos da ceguinha? Então, olha seus ativos Agentes condicionantes, emolientes e humectantes Ou seja, que trazem hidratação O óleo de dendê Tem ação regeneradora, hidratante Antibacteriano Doa brilho, diminui frizz e queda O ácido lático Que além de regular o pH do cabelo Ele sela as cutículas Também traz hidratação pro cabelo E o principal ativo dessa linha É o extrato hidrolisado de quinoa Ele contém macronutrientes Que formam a barreira protetora Em volta do fio Deixando o cabelo macio Resistente e sedoso Além disso, ele mantém o couro cabeludo E o cabelo saudável E vitamina E Que tem ação antioxidante Bom, não tem tanta coisa assim na composição Mas, gente, o resultado é sensacional, gente É impressionante assim O toque que tá o cabelo Acidosidade A maciez É incrível Eu gostei muito da de nutrição Porque ela é extremamente nutritiva Mas, essa hidratação aqui Eu fiquei assim, simplesmente apaixonada Miga, se teu cabelo tá Aquelas pontas ressecadas Ásperas Pode se jogar nessa linha Porque ela é extremamente hidratante Eu achei até que deu Um certo peso no cabelo, né Ele tá solto com o movimento Mas, trouxe um peso Que deixou ele bem assim Domado e alinhado A raiz tá bem limpinha O shampoo é gentil O condicionador é desmaiador Emoliente Ainda deixa o cabelo extremamente hidratado Duplinha perfeita E ó Eu olhei agora aqui ó No site Ela tá em promoção O shampoo tá saindo R$18,90 E o condicionador R$19,90 E eu tenho cupom de desconto Se você for pelo perfil Dessa minha amiga Que é a Solange Brito Eu vou deixar o link dela aqui embaixo E o meu cuponzinho Então, vai sair menos do que R$18,00 Cada um desses Gente, vale muito a pena E ontem eu fui fazer uma comprinha Bem boa lá no site da Natura Cumpri o óleo de patauá Paguei super baratinho Tá em promoção também Corre lá pra ver Então, é isso Se você estava precisando De uma duplinha Pro dia a dia Pra um cabelo Que esteja extremamente ressecado Pra caramba Já tentei de tudo Nada Tira o ressecamento desse cabelo Fica aqui a minha diquinha Eu vou olhar se tem outras versões E logo logo Eu vou querer testar Porque esse aqui Já tá lá no meu box Não sai nunca mais Me conta aí Se você já usou Essa linha aqui Reparadora Hidratação reparadora Da Natura Plante Se você já usou Algum outro produto Fala Marcia Testa Eu comprei um outro aí Não sei se é Natura Plante De que linha que é É uma ação também Regeneradora Pós química Me falaram muito bem Dessa máscara Eu comprei pra trazer resenha Pra vocês Então é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa super dica Cabelo super hidratado Eu amei Então é isso Meus amores Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado E se gostaram Não esqueça De deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Pra não perder nenhuma dica Beijos no coração Até a próxima Tchau, tchau Fui